Olá, para esse debate nós teremos eu, diretamente aqui de São Paulo, nossa grande Lorena Manfredini, diretamente de Nova Iorque. Tudo bem, Lorena? E também, ao vivo, diretamente de Lima, no Peru, ele, Jaime Carvalho. Tudo bem, Jaime? Jaime... Jaime, você já está ao vivo, tá bom? Eu sei, estou aqui, estou te ouvindo bem, Paulo. Bom dia a todos. Bom dia, é que tem alguém aí atrás de você. Talvez a pessoa esteja achando que não está aparecendo no vídeo, mas... Não, a minha mulher, está tudo certo. Não, está tudo certo. Está tudo certo, é que ela vai passar a entrevista aqui mostrando os livros que eu tenho nesse aparelhinho aqui, ó. Vira bonitinho para esse. Porque para vocês é fácil tirar onda de jornalista culto, é? Cheio de livro atrás de vocês aí. Paulo está há 25 anos âncora de jornal em São Paulo, é moleza, né, Paulinho? Morando na cidade que nasceu, Lorena, está há 15 anos nos Estados Unidos, com dois meses, já fingi que esqueci a palavra em português, meti anyway... Como é que é, Jaime? Isso que você está falando não faz... How do I say that? Sentido. É que toda hora me trocam de país. Você já encaixou o teu livro, Lorena? Pois é, não ia conseguir fazer isso. Era ou livro digital hérnia. Aí eu fui para o e-book direto, que cabe tudo aqui dentro logo. Vocês iam fazer o quê no meu lugar? Mas, Jaime, não é necessário mostrar esse aparelho hidrante de transmissão, não. Tá bom? Nós já entendemos... Sim, mas aí com que peso que fica a minha opinião contra a de vocês? Eu digo alguma coisa, o público vai pensar, mas baseado em quê que ele está dizendo isso? Que tem um vazio aqui. Não dá para ficar carregando as coisas, não. Eu já estou na merda, é que eu estou em Lima. Mas não acontece nada no Peru desde o Império Inca. É uma merda, Lima. Acontece nada. Às vezes eu saio na janela e grito, o seu merda, para ver se eu arranjo uma briga. Para poder noticiar, para ver se alguém me dá um tiro para o alto. Mas o pessoal é boa gente, é que eu grito, o seu merda, o pessoal fala, está perdoado. Jaime, foi uma coincidência, tá? Ah, eu estar aqui nesse lugar, all these books... Ô, Lorena, não mete essa. Metade da sua biblioteca aí eu sei que é livro de coleção que vem jornal de domingo. Um monte de capa dura sem fascículo dentro. Jaime, vem, vem. Eu conheço a tua fama, Lorena. A tua fama roda, você acha que não? Agora vamos falar do assunto, pode ser? Vamos debater aqui. Espera aí, só um minuto, mas cadê o Gary Pines? Eu falei, tem que pegar os livros calhamaçudos, os livros grossos. E aqui não dá para enganar, não, que aqui aparece a porcentagem do Lido. Pega aí o livro, puxa um destante aí. Tem o post-it escrito Lido na frente? Não tem. Que bom que você leu tanto e dá para ver, Jaime, nas suas observações, porque você é uma pessoa... Muito obrigado, hein, Paulo. Agora vamos falar um pouco do Peru, finalmente, não é? Como é que está aí o panorama do enfrentamento da crise do coronavírus? Como é que está a economia, os serviços? É o Peru, né? Está ótimo. Diz que ia chover hoje. Mas nem isso, está sol. Tá aí na política... Pô, Paulo, o que está na política do Peru? Tem uma notícia? Que o grande escritor Mário Vargas Llosa tentou ser presidente do Peru. Mas isso foi nos anos 90. Sim, nos anos 90, mas foi lá que ele escreveu Lituma nos Andes. Excelente que li, lido. Eu comecei agora a festa do bode. Deixa eu botar aqui para você. Aqui, ó. Está aqui, vê se consegue a festa do bode. Ainda não está lido. Aqui, mas 78%. Aqui, ó. É isso que eu queria provar. É isso que não adianta mentir. Eu estou muito sozinho no Peru. Me manda, gente, me manda um correspondente, um amigo, uma pessoa qualquer, que já já me manda embora daqui, eu não vou ter condição, não tenho cabeça. Meu amor, pega o remedinho lá, meu. Voltando aqui do intervalo, nós vamos retomar o debate sobre o enfrentamento da crise do coronavírus em diversos países. Desculpa, tem o áudio vazando. Eu tenho impressão. Eu leio com os ouvidos também, né, Paulinho? É até importante o público de gás saber. Eu vou botar o fone aqui. Eu vou deixar com o fone.